Servir aos gaúchos e aos brasileiros para tornar a vida de todos mais segura e com mais oportunidades. Defendendo a nossa nação e a nossa soberania contra todo tipo de ameaça. Sim, esse foi o norte em toda a minha vida militar e nesses quatro anos de trabalho da Assembleia Legislativa. E se Deus quiser, esses mesmos valores me levarão a Brasília para que juntos estejamos sempre do lado certo pelo Brasil.